Boa noite, gente. Eu sou comerciante daqui de Maringá. Olha isso, são 7h15 da noite, domingo, dia 28 de junho de 2020. O Chico Cayano, vereador de Maringá, está com o seu comércio aberto. E como vocês podem ver, não para de entrar, gente. Fica aqui no Conjunto Requião, se eu não me engano, essa rua é Toral, Querubim, alguma coisa assim. Mas, olha lá, Mercado é a Souca Cayana, é do vereador Chico Cayana, ele se encontra no local. E é isso, uma falta de respeito com os outros comerciantes de Maringá. Ele, só por ser vereador, ele pode abrir o comércio dele?